O que temos pra hoje é saudade O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Nas bocas junta-se o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos eu vou me chamando pra ligar Final 1504 Você que sabe, amor Se a gente fica junto também Ou mesmo assim eu te espero, te espero Espero O que temos pra hoje é saudade Amém Amém Obrigado.